O Solo da Sontronics é um microfone de mão, dinâmico, com um padrão polar supercardioide bastante apertado. É indicado na captação de vozes, no entanto podemos obter resultados notáveis na captação de amplificadores de guitarra ou baterias, por exemplo. Com uma excelente rejeção fora do eixo e sem necessidade de equalização ou phantom power, uma vez que é dinâmico, o Solo é um microfone extremamente fácil de utilizar e configurar, especialmente ao vivo, onde obtemos uma notável redução do som do palco e dos instrumentos à volta. E temos um som claro, cheio e com bastante detalhe nos médios. A sua membrana é robusta, o microfone é sólido e, apesar de parecer o Solo não é muito pesado, a sua pega é ideal para utilizar fora do suporte do microfone, sem termos ruídos ou pops desconfortáveis. O Solo suporta um elevado SPL e a sua resposta em frequência faz deste microfone uma opção bastante válida na hora de captar baterias, especialmente tarolas. Vem acompanhado de um saco de transporte e de uma pinça de suporte. Pela qualidade do som e pelo preço, o Solo é uma das melhores opções a ter em conta, tanto em aplicações ao vivo como no estúdio. Vamos ouvir alguns exemplos. Vem acompanhado de um saco de transporte. I've come to realize We should've stayed in reverie A cuspir numa rima escrita à pressa em que eu estava sentado na sandita cabra doante, a som se limpa. Mesmo que cheira a merda de um captax foi mais forrateiro que o ninja. A por cima ninguém te confia, mas quando piratei teve cabo da vizinha face de inocente dizendo que não sabia. E ele finta o pessoal contra a mentira que me vejo, em ter sido apanhado no ato pela vigésima quinta vez. A cuspir em português, mas com influências em inglês, tens problemas com isso, então posso te ir foder. Eu saio disparado do estúdio para dropar o teu corpo no rio e destruir a tua casa para não encontrar provas de assassinato no teu sítio. Isto é porque caça com homicídio e é por isso te facilita o meu trabalho que metes suicídio. São vícios, são esquizos e é um griso quanto o que lá mexe é melhor que eu. Lá o que dizes, please, é melhor parar se não postar-me, porque eu já tateia a tua carreira dizendo freeze. Tu sientes a brisa gelada. Quando faço-se realizar um cenário mais frio que o Minábal Homem das Neves no topo do Everest entre um ígolo a esgalhar o calibre, você não passa no palhaço de um circo para estes a ficar esmagados quando este avalanche o cirvo. Lord Rex, nigga. Now who are those? Os anglo-be-real? They are the shadows that call over fear. Now who are those? Os anglo-be-real? No.